Pela estrada Desce a noite Mãe negra Desce com ela Pela estrada Desce a noite Mãe negra Desce com ela Mãe negra Não sabe nada Mãe negra Não sabe Nem bugavilhas vermelhas Nem vestidinhos de folhos Nem brincadeiras de guisos Nas suas mãos apertadas Só duas lágrimas Grossas Em duas faces cansadas Mãe negra Mãe negra Não sabe nada Mãe negra De silêncio batendo Não sabe nada Mãe negra Não sabe nada Mãe negra Mãe negra Que gostava Que gostava de embalar Que é feito Mãe negra Mãe negra Mãe negra Não sabe nada Mãe negra 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 A CIDADE NO BRASIL